Lucas, muita chuva aqui na fazenda Mundo Novo, município de Pedra Preta, Rio Grande do Norte, chuva demais, hoje 29 de março de 2024. Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui de chuva, em vários municípios do Nordeste, sendo mostrado aqui no canal Desbrazão do Sertão. Caí! Essa foi boa, hein? Olha isso. Olha esse rio. Não, queridinha, vem. Vem, mamãe, vem. Sai dessa... É, até neveu cachorro. Chuva, hoje em Nambuque, 28 do 3, muita chuva na terrinha, abençoada de Deus. Aí Lucas, bota aí no grupo aí, ó, desbravando o sertão. Chuva, chuva, zona rural de poções, chuva caindo. Não deu pra ver ali o sangradouro, que foi o distante, pra pegar um ângulo melhor do açude aqui, mas tá aqui, ó, sangrando aqui a todo vapor. Aqui, maranguape, palmaça e guaiuba na... são as três extremidades aqui nas divisas aqui. O açude é bonito, viu? É grande. Dia 26 para o dia 27. Não sei se dá pra ver o sangradouro aqui lá, ó. Não tive tempo de vir filmar, mas tô registrando hoje, dia 29. 9 horas da manhã. Olha que açude lindo. Coisa linda. Muito grande. Propriedade particular aqui. Mais um vídeo aqui pro canal desbravando o sertão. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Hoje, dia 28 de março de 2024. Açude Itapera, Santa Luz, Bahia. Ontem choveu mais de 150 milímetros aqui. O açude que tava quase seco, sangrou, como dizem aqui. Tá passando por debaixo da ponte de novo. Diversão da galera. Açude Itapera, meus amigos nordestinos. Açude Itapera, meus amigos. Chuva fina, mas contínua. Aqui na cidade, Timbó de Jacaraú. Não sei que Timbó de Jacaraú. Chovendo, hein? Tá chovendo, hein? Graças a Deus. Começou tudo de novo. Chuva. Chuva. Chuva no sertão, baiano. Carnaíba, Pinóbaçu. Hoje, 28 de março de 2024. Graças a Deus, pra refrescar o calor. Começou a chover. Hoje são 29 de março de 2024, em Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. Mais uma vez a chuva, hoje pela manhã, com força. E promete não parar tão cedo. Aí, Lucas. Um abraço aí do pessoal do Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, pra todo mundo, desbravando o sertão. Tempo fechou. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 hoje vai ser assim, 5 e meia, 5 e meia da manhã, hoje é 29, 29 de março de 2024, que é gado bravo. Hoje é dia 28 né, sexta-feira da paixão, bom dia, bom dia, bom dia, hoje aqui tá assim ó, cai no pequeno, um pouquinho de chuva aqui, uma serenadinha aqui ainda, tempo frio, caindo uma serenada, e vai chegando aqui na região do... Campo Formoso E aí ó, mas desplumado não chove aí ó... Chuva no Vale do Capão... Eita maravilha, a benção de Deus, que chuva maravilhosa... Rapaz, que chuvão velho... Olha o pô que solta ali embaixo... Chuva no município de Capela e Nova Faca... O tempo tá assim ó, daqui a pouco tá lá no grupo lá, depois eu faço filmagem pra tu... Tá assim ó, serração... Aí dá aquela pancadinha de garoa... De garoa... Aí para... Aí volta de novo... Vai e volta, vai e volta... É o dia todinho assim hein... Tá aqui, tá parecendo o mês de junho hoje... Entendeu? Olha o melhoral quanto tá aí... Isso é do proprietário aqui da casa aqui... Aquele planta aqui no final de casa... E lá tá assim ó... Passou a madrugada chovendo... Deu uma estirada de manhã... Voltou a chover... Estirou uma coisinha... Agora voltou de novo... Ó, 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 como é que tá? Isso aqui é água... Isso aqui é água... Que já tá transbordando a casa da bichinha ali... Olha... Vai ser muita água... Vai ser muita água, Jesus... Nessa sexta-feira santa... Olha como é que tá vindo aí ó... Muita, muita, muita água... Muita, muita água... Muita, muita... Ô, benção de Jesus... Obrigado... Boa noite, Lucas... De Bravão do sertão... Anja diretamente de Recife, Pernambuco... Olha que chuva linda... Abençoada, Jesus... Lindo... Olha o nosso Recife lindo aqui, gente... Sal, benção... Chuva de benção... Boa tarde, meus amigos do canal... Desbravando o sertão... Do nosso amigo Lucas... Aqui já tem preparação, ó... Senhor do Bonfim... Beleza? Olha a nuvem que tá vindo aqui, ó... Forte... Glória a Deus, Senhor... O Deus maravilhoso... Graças a Deus, olha... Molhoso com andu, rapaz... Boa noite, meus amigos do canal... Desbravando o sertão... Chácara, Acácia e Amarela... Rio Largo... Dia 28 de março... Fechando o verão... Olha aí a chuvinha... São 22 horas... Dessa quinta-feira... Amanhã, sexta-feira da Paixão... Aqui, pra fechar o... Começar amanhã... Sexta-feira da Paixão... Com uma chuvinha... Se inscreva no canal.